E aí galerinha do canal Heraldo Carlos, gravações na área Se liga só no som Ó Creio que isso tudo é Um sapo, meu amigo, fazendo a festa Tá chovendo pra caramba no estado de Pernambuco E aqui não é diferente A gente tá aqui no sítio Guaribas Fazendo aqui esse vídeo rapidinho pra vocês Mostrando um pouco do meu dia Nesse paraíso A natureza Filmando com o celular Desculpa a todos Se a imagem não sair tão legal Mas vídeo caseiro Só tem graça quando é assim Ó Daqui a pouco tomar um banho aqui Essa água tá quentinha, meu amigo Chovendo Caramba Tudo nublado Não dá nem pra ver a casa ali na frente Provisando aqui, ó Pra não pegar água no celular Ó Tem que vir no improviso Tá chovendo, meu amigo Ó que delícia Essas pessoas que nasciam aí na cidade Que nunca Tomou um banho assim, ó Na chuva Olha aí, ó Escuta o som Escuta Isso aí se você dormir aqui a noite É a noite todinha assim Ó Vamos ver o que é Aqui tem uma poça de água Fica dentro Uma poça de água aqui, ó Acho que ele pulou lá Acho que é o ritual de acasalamento Eita, Brasil Nordeste Brasileiro Tem coisa bonita também, viu Nesse tempo é que fica Ó Opa Tá caindo, ó Ó Sapato Agradecendo a todos que Acompanham o canal Que assistem Que deixem seu comentário Algumas pessoas Ainda vai mais além Deixa um like Né No começo tudo é difícil, né Mas é assim mesmo, né Minha intenção é estar mostrando O meu dia a dia Se uma pessoa comentar Se uma pessoa curtir Já tá valendo Já tá valendo Esses vídeos aqui Fica lá no YouTube Daqui 10, 15 anos Se papai do céu Permitir Eu vou Tá assistindo E lembrando desse dia Dia 29 De junho 2020 Estamos passando o período Né Da pandemia Que veio pra Massacrar o povo Não só brasileiro Mas mundial, né E o refúgio é esse aqui Ó o paraíso Essa casa aqui Ela já tem mais de 50 anos feita Não tem dinheiro que pague Isso aqui foi meu pai Que deixou Pra mim Pra meus irmãos Minha mãe Dona Jovelina Amo a senhora Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo